O presidente sírio, Bachar Al-Assad, concedeu uma entrevista à televisão estatal chinesa. Ele reafirmou que vai cumprir os compromissos estabelecidos com a comunidade internacional. E voltou a criticar os Estados Unidos. Bachar Al-Assad disse que as ameaças do governo americano não passaram de desculpas para uma guerra. Ele voltou a dizer que o governo sírio vai cooperar com as Nações Unidas. No fim de semana, a Síria entregou, dentro do prazo, a lista de armas químicas no país. Assad disse que Estados Unidos, França e Reino Unido querem travar uma guerra contra um inimigo imaginário. O governo sírio é acusado pelas potências ocidentais de fazer um ataque com armas químicas no subúrbio de Damasco no dia 21 de agosto. Um acordo entre Estados Unidos e Rússia, para o desmantelamento do arsenal químico sírio, evitou um ataque americano que parecia iminente. A Síria tem até meados de 2014 para acabar com esse arsenal.